O Nissan Hyperpunk, envolto numa carroçaria funcional e elegante, é um crossover compacto totalmente elétrico concebido para criadores de conteúdos, influenciadores, artistas e aqueles que abraçam o estilo e a inovação. No interior, elementos em estilo origami refletem o gosto japonês e criam um espaço interior onde o digital e a arte se fundem. Por exemplo, as câmeras integradas podem capturar o cenário ao redor do carro e usar inteligência artificial para convertê-lo em cenários estilo mangá ou padrões gráficos de acordo com as preferências do proprietário. As imagens podem então ser projetadas em uma tela de três telas dispostas ao redor do motorista na cabine, criando um espaço onde a realidade e o mundo do metaverso se fundem. O design altamente estável com saliências compactas e grandes rodas de 23 polegadas expressam este conceito versátil, ideal para condução urbana e off-road. Os faróis, lanternas traseiras e a assinatura traseira enfatizam as formas poligonais e estão integrados na superfície da carroceria, acentuando ainda mais este veículo único. O Nissan Hyperpunk é um veículo para a criatividade, seja ela de brainstorming ou de publicação. Fonte Nissan I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight